Figurou no seu sonho um rival caindo? No card deste vídeo eu tenho a plenice sonhos com queda. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Sonhei dentro da igreja, a minha ex-sogra vinha me abraçar e começava a rodar comigo. Digo, rodava duas vezes. Quando foi na terceira vez da rodada, ela caía no chão. Ela não gosta de mim. Me fala o significado. Eu não aceitava o abraço. Mas ela insistia e eu via que tinha maldade do lado dela porque quando ela ia tentar rodar, eu, pela terceira vez, ela não conseguia. Mas eu tinha força sobre ela e ela caía lá e ficava irritada e ficava caída. Me fala o significado. Por favor, finaliza a internauta. Bom, a sua proteção, ela é maior do que a da sua adversária. Por que que você viu uma pessoa tentando abraçar você? Uma pessoa que não gosta de você. Então, existe a tentativa de fazer o ego de alguém que não gosta de você prevalecer sobre você. Provavelmente, a sua ex-sogra ou uma outra figura feminina que lembre a sua ex-sogra quer provar para as pessoas do entorno, quer provar para a comunidade também. Existe gente que é assim cheia de ego. É por isso que isso acontecia dentro da igreja, porque no mental dessa pessoa que não quer você bem, você merece ser ridicularizada publicamente. Não basta ter isso resolvido. É preciso, para a satisfação dela, que o ego dela apareça. Mas, ela emite ondas negativas. Por que? Porque o mental do ser humano, ele é magnético. Quando o ser humano pensa, ele está magnetizando, gerando ondas. Quando ele imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde chega. E quando ele fala, ele transmuta eventos. E a falácia mental é tão impactante quanto a verbal. Quando ela leva você para a tela mental dela, ela leva com desaprovação. E isso, por si só, já é suficiente para que venham ondas negativas em seu desfavor. Mas, você está protegida. E se ela não conseguiu abraçar você, melhor ainda. Porque se ela conseguiu abraçar você, pode representar que algum tipo de dano ela pode trazer para a sua imagem. Mas, se durante o sonho todo, ela tentou e não conseguiu abraçar você. Então, realmente, você está bem poderosa, bem protegida. Ela é que caiu no chão. Então, essas ondas que são emitidas por ela, estão indo contra ela mesma. Porque as ondas criadas, uma vez criadas, elas vão esperar o encaixe para a realidade entre infinitas possibilidades e probabilidades. Mas, pode também já essas ondas vir em seguida, na sequência contra o próprio emissor. E é o que você está vendo aí, nesse sonho e na vida desperta, o que está acontecendo é isso. O seu para-raio espiritual está bem fortalecido. Alegre-se, agradeça de coração e continue a atuar pelas ias positivas do cosmos. Porque o cosmos tem só duas ias, duas frequências. As negativas e as positivas. Não existe as frequências do meio. Jesus Cristo diz, quem não ajunta espalha, não existe muro. Mas, você está atuando pelas ias, pelas frequências positivas. Porque o seu magnetismo é verdadeiramente positivo. Mas, quanto a essa pessoa lá no sonho que não gosta de você, para ela é tudo diferente. O seu subconsciente pode também estar querendo desvendar outra pessoa, na figura, na morfologia da sua ex-sogra. Propriamente, não é necessário que seja lá a própria sogra. Mas, pode ser ela também. Mas, isso não importa. O que importa é que você está protegida. Esse sonho poderia ser um incentivo da parte subconsciente da sua psicologia. Para que você não baixe a guarda, não desvaneça. Porque, quando você para a atuação positiva, cessam os efeitos positivos também. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque, quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho prospecta o bem para todos, indistintamente, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são, sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Tchau, tchau.